Oi gente! Olha, eu quero passar pra vocês um princípio de uma família próspera. O primeiro princípio da prosperidade é aquele que diz no Salmo 112 Buscai primeiro o temor do Senhor, porque quando nós tememos a Deus Ele abre portas extraordinárias na nossa vida e a tua descendência, a minha descendência, a nossa descendência Será poderosa na terra. Tá vendo essa princesa aqui? Essa menina vai longe, ela vai voar longe, ela vai na NASA, sabe? Porque eu tenho buscado o temor do Senhor pra minha vida e é isso que eu quero passar pra você Busca você também o temor do Senhor. Salmo 112 E você vai ver a sua descendência poderosa na terra Deus te abençoe e Deus te guarde. Tchau, tchau!